Caminhar Caminhar A cada dia Confiando Mais no Teu poder Derramar Minha vida Confiando Que Tu Vais fazer Descansar Em Teus Braços Confiando Por Te Conhecer E Lembrar Da Promessa Confiando Vai acontecer Não Há nada Impossível Para Aquele Que Me Ama Que Ele Abre Ninguém Fecha Eu Decido Confiar Ele Ouviu Meu clamor Ele Vem o meu Coração Nunca Nunca Erra Nunca Falha Nunca Deixa De Cumprir Caminhar Caminhar A cada dia Confiando Mais no Teu poder Derramar Derramar Minha Minha Vida Confiando Que Tu Vais fazer Descansar Em Teus Braços Confiando Por Te Conhecer Por Te Conhecer E Lembrar Da Promessa Confiando Vai acontecer Não Há nada Impossível Para Aquele Que Me Que Me Amar Que Ele Abre Ninguém Fecha Eu Decido Confiar Ele Ouviu Meu Clamor Ele Vem Meu Coração Nunca Erra Nunca Erra Nunca Falha Nunca Deixa De Cumprir Coração 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 Ele Ele Supre As Minhas Necessidades Emocionais Ele Supre As Minhas Necessidades Sentimentais Ele sofre as minhas necessidades emocionais Ele sofre as minhas necessidades sentimentais Ele sofre as minhas necessidades emocionais Ele sofre as minhas necessidades sentimentais Ele suprir as minhas necessidades emocionais Ele suprir as minhas necessidades sentimentais Ele suprir as minhas necessidades emocionais Ele suprir as minhas necessidades sentimentais Ele sofre as minhas necessidades emocionais Ele sofre as minhas necessidades sentimentais Não há nada impossível Para aquele que me ama Ele abre, ninguém fecha Eu decido confiar Ele ouve o meu clamor Ele vê o meu coração Nunca erra Nunca falha Nunca deixa de cumprir Caminhar A cada dia Confiando Mais no teu poder Eu decido confiar Eu decido confiar